Professor, qual o tema da aula de hoje? Bom, qual o melhor microscópio que nós podemos utilizar para poder fazer a perícia? Ih, eu vejo os peritos aí, gente, colocando microscópios de última geração, não é? Gente, esses microscópios que utilizam são esses cientistas que estão buscando a vacina do Covid-19. Gente, para tentar enxergar o vírus. Gente, o que nós precisamos enxergar como peritos? Nós precisamos enxergar, gente, as ranhuras que são feitas na assinatura, os arremates. E isso, gente, se tem apoio, se não tem apoio, os pingos que são feitos. Então, eu quero passar aqui para todos vocês, gente. O melhor microscópio que existe é aquele que melhor você se adapta. Veja, eu utilizo o microscópio que a gente me atende muito bem aqui. Que eu consigo ver exatamente o tamanho da letra, a profundidade, as ranhuras, como que foi feita, qual caneta que foi utilizada. Então, preciso gastar muito dinheiro, professor, para ser um perito e começar a trabalhar nessa área? É evidente que não. É claro que não. Você pode começar com um microscópio mais simples e, na sequência, você vai o quê, gente? Aprofundando, comprando melhores equipamentos, uma iluminação melhor, um celular melhor, um computador melhor. É isso que realmente você necessita. Então, fica a dica. Qual o melhor equipamento para trabalhar como perito? Aquele que melhor você se adapta. Tá certo? Não é porque é bom para mim que será bom para você. Talvez o que é ruim para mim seja bom para você. É uma questão de adaptação. Fica a dica. Quer mais informações? Acesse jusexpert.com e seja muito bem-vindo. Tchau. Tchau. Tchau.